Senhor, olhai por todos esse chão Pelos que partem são saudade Vão morar noutro lugar Olhai por quem acorda bem mais cedo Vai à luta e não tem medo De suar pelo seu pão, Senhor Olhai por quem se entrega a vida inteira Sob chuva só poeira E sempre faz uma oração Olhai por nós Olhai por nós Estenda sua mão e o seu carinho Meu Senhor, fique pertinho Vem ouvir nossa canção Senhor Senhor, olhai por todas as crianças Que carregam esperanças Nunca sabem dizer não Olhai por nós Olhai por este ar que respiramos E por tudo que plantamos Nessa terra de ninguém Olhai por estes rios e florestas Onde o céu Onde o céu é mais azul Olhai por nós 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 Olhai por nós